Assista agora a aula de matemática para o nono ano. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. Eu sou o professor Cássio e hoje iremos para a nossa aula 2 sobre números incomensuráveis, os números irracionais. Vamos lá? Gente, então, continuando a nossa aula anterior, lembra que os pitagóricos descobriram lá um número irracional ao tentar calcular a diagonal de um quadrado com o lado inteiro? Então, olha só, a descoberta de um par de segmentos não comensuráveis, como o lado e a diagonal de um quadrado, geraram uma crise na matemática. É, pessoal, naquela época eles não aceitavam, os gregos, os pitagóricos, não aceitavam que, como isso, né, como que a medida aí da diagonal dá um número não inteiro. Eles não aceitavam. Então, os matemáticos gregos, ao encontrar os irracionais, aos quais não consegue dar forma de fração, foram levados a conceber grandezas incomensuráveis. Como, então, né, determinar a medida diagonal do quadrado ABC aqui, como no exemplo, com os lados medindo L? Então, vamos lá, vamos aplicar agora uma coisa generalizada, né? Vamos pegar um quadrado medindo L e vamos encontrar aí como se fosse uma fórmula, tá? Para a medida aí da diagonal de qualquer quadrado. Então, olha só. Aplicando o que Pitágoras definiu, temos que o triângulo ADC, ou seja, gente, esse triângulo aqui, ó, eu vou destacar para vocês, ó, esse aqui, ó, que eu estou pintando. Esse triângulo. Então, reparem que é um quadrado que foi dividido pela diagonal e formou-se aí dois triângulos retângulos. Então, se você reparar, temos que D é o maior lado, né? O Dzinho aqui, gente, ó, que eu vou circular. Por quê, gente? Porque ele é a hipotenusa, né? Ele é oposta ao ângulo de 90. Ó o ângulo de 90 aqui embaixo, ó. Tá vendo ali, ó? Lembra que eu falei que ele aponta... Deixa o professor Cássio aqui, vou até mudar a cor aqui, ó, para vocês, ó. Vou apagar o que eu fiz aqui, ó. Presta atenção. Deixa eu mudar a cor aqui da caneta, ó. Lembra que a hipotenusa, ó, ó, ela aponta para o... A hipotenusa não, né? O ângulo de 90 graus aponta para a hipotenusa. Então, o nosso Dzinho aqui, ó, pessoal, ele é a nossa hipotenusa. E a hipotenusa é o maior lado, tá? Essa é uma regrinha que vocês podem guardar e sempre acontece isso. Aplicando, então, o termo de Pitágoras, temos que D ao quadrado é igual a L ao quadrado, que é um cateto, mais L ao quadrado, que é outro cateto. D ao quadrado, então, é igual... Quando eu somo L ao quadrado mais L ao quadrado, eu não vou ter dois L ao quadrado? É como somar uma maçã mais outra maçã? Não vou ter duas maçãs? Então, somando L ao quadrado mais L ao quadrado, eu vou ter dois L ao quadrado. Lembra o que a gente faz para achar o valor de um número que está ao quadrado? Como assim, né? Vou dar um exemplo, ó. Por exemplo, que número ao quadrado dá 4? A gente sabe que é 2, não é verdade? 2 ao quadrado, não é 4. Então, para a gente achar uma coisa que está ao quadrado, é só tirar a raiz quadrada, que é a operação inversa. Então, por isso que eu joguei aqui, ó. D ao quadrado é igual a raiz de 2 vezes L. Então, eu joguei, na realidade, ó. Quando estava assim, eu joguei a raiz quadrada nos dois. Mas como L ao quadrado, né? Raiz quadrada de L ao quadrado vai ser L. E o 2, raiz quadrada de 2, a gente sabe que não é exato. Então, a gente deixou na forma de raiz mesmo. Então, portanto, a diagonal de qualquer quadrado é encontrada fazendo raiz de 2 vezes L. Daí, surgiu, então, a raiz de 2, né? Que é um número irracional. Certo? Então, tá bom. Logo, a medida da diagonal de um quadrado é sempre igual ao produto de raiz de 2 pela medida do lado do quadrado. Reforçando, então, a diagonal de qualquer quadrado vai ser raiz de 2 vezes L, que é a medida do lado do quadrado. Certo? Pessoal, vamos mudar agora de número irracional? Vamos falar um pouco sobre o número irracional π, que é um número muito famoso, tá? Estudado desde a antiguidade, conforme mostram os registros históricos, o número π continua aguçando a curiosidade dos estudiosos. O motivo é que o seu cálculo resulta em trilhões de casas decimais. Se medirmos toda a volta de um círculo com fita métrica, obtemos a medida do seu perímetro, certo? O diâmetro, por sua vez, é a medida obtida de uma extremidade à outra desse círculo, passando pelo seu centro. Então, por exemplo, eu vou desenhar um círculo aqui na tela. Se eu contorno todo esse círculo aí, né, vamos pegar uma outra cor. Se eu pego uma fita e passo em volta desse círculo, eu vou ter a medida aí do seu perímetro. O diâmetro é a medida aqui de uma extremidade à outra, passando pelo centro do círculo, correto? Guarda isso, então. Então, olha só. Aqui, ó, dividindo a medida do perímetro pela medida do diâmetro, o resultado será o π. Então, se a gente pegar a medida do perímetro da circunferência, né, que a gente pode chamar aí de comprimento, tá, da circunferência, e dividir aí pelo diâmetro, que a gente pode colocar D, tá, de diâmetro, a gente vai obter o valor de π. Tá vendo? Pessoal, lembra de uma coisa, sempre que você fizer isso na prática, você vai obter um valor aproximado, tá, do π, porque o π tem infinitas casas decimais, tá bom? Olha lá, o número π, representado por essa letra grega, que está aparecendo aqui para vocês, é um número irracional, cujo valor é, então, 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, olha, infinitas casas, ou seja, uma sequência infinita de dígitos, tá? Olha só, voltando aqui na tela. Pessoal, uma curiosidade para vocês, o número π, ele era utilizado, e até hoje é utilizado, para calcular a potência de um computador. E isso daí, é, trouxe, né, nas últimas décadas aí, eles conseguiram calcular milhares de casas decimais. Vocês pesquisaram isso no Google, vocês vão descobrir isso. É muito legal a história do π, envolvendo a computação, tá? Ela traz essa curiosidade, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá bom? Não esqueçam, hein, deixem um like, se inscrevam no canal, e deixem seus comentários aí, que a gente lê e responde assim que puder. Tá certo? Obrigado por ter assistido até aqui, e até a próxima, pessoal. Tchau! Escola na TV Até a próxima! Acesse outros conteúdos em nosso canal no YouTube.